Foi as quatro horas da manhã Uma carta o rapaz me entregou E de novo a montou e na estrada sumiu Dei a carta pro meu irmão ler Ele leu e me olhando sorriu É convite pra nós ir na festa Vai haver um grande desafio O meu pai já correu no vizinho Foi chamar o vovô e o titio Nós cheguei macular de contente Lá em casa ninguém mais dormiu Pra quebrar aqueles campeonatos Nem com o sindicato ninguém conseguiu Violeiros me mandam convite Moram lá do outro lado do rio Eles pensam que nós não vai lá Mas nós temos um caboclo de pico A peteca aqui do nosso lar Por enquanto no chão não caiu Quando nós cheguemos no catia O mais fraco na hora sumiu Só cantei moda de campeão E o star que era bom nem sequer reagiu Perguntei para o dono da festa Onde foi que o senhor conseguiu Esse star violeiro famoso Que as modas de nós engoliu O festeiro ficou pensativo E mordeu no cigarro e cuspiu Vocês são dois caboclo batuca Quem falou pode crer não mentiu Teve algum que canta experimentou Mas o peito falhou e a voz não saiu As violas nós vai de comer Nosso peito é tratado e sadio Já cantemos três noites seguidas E as modas nós não repetiu O que repete é relógio de igreja E o triste cantar do tizinho E agora com esta vitória Ainda mais nossa fama subiu E vocês não devem discutir Se viemos aqui Foi vocês quem pediu